Viva Santana! Viva São Joaquim! Está muito fraco para quem caminhou tanto, né? Viva Santana! Viva São Joaquim! Viva Nossa Senhora! Viva Nosso Senhor! Viva Igreja! O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santana e São Joaquim, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amém! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Graças a Deus, Senhor Pai! Bom, agora nós temos a grande festa e temos deliciosos...